Antes de tudo, eu queria agradecer a Ana por ter emprestado o tablet para esse review. Samsung Galaxy Tab ou iPad Pro, qual que é melhor e principalmente qual que vale realmente a pena? Essa é uma comparação que já foi pedida por aqui e eu fiquei uma semana testando o Samsung Galaxy Tab. E tendo o iPad e já utilizando ele para animação e ilustração há bom tempo, agora eu consigo dar um parecer melhor sobre qual que é melhor para você e qual que não é. E bom, se você quer mais conteúdos assim, qual que é melhor para o PC 3D, qual aplicativo é melhor para desenhar ou não, já segue, ative o sininho porque hoje a gente vai falar mais sobre o Samsung Galaxy Tab contra o iPad Pro. Eu sei que fazer esse vídeo agora quando o Procreate Dream saiu tão recente pode parecer uma escolha infeliz, mas calma meu parceiro que eu levei em consideração as reviews mais recentes do app para a gente fazer uma avaliação mais justa em relação ao software disponível. Então tá, agora a gente precisa fazer uma comparação difícil que é a relação entre a qualidade de cada uma das marcas. A Apple tem sim um peso muito grande no desenvolvimento tecnológico de muitos dos dispositivos mobile que a gente usa hoje. Mas não quer dizer que não tem problemas assim como o Samsung. Mas resumindo de forma direta, a Apple custa caro, a manutenção é difícil e a perda do dispositivo seja por tempo, atualizações que não dão suporte a modelos antigos, deixando eles ultrapassados e a bateria que perde a qualidade de vida muito rápido, tudo isso são problemas muito sólidos do dispositivo. Por mais que a forma de trabalhar com o Apple seja simples e direta. Ainda assim, não dá para negar a qualidade gigantesca que cada produto tem. Tanto que eu estou levando em consideração os softwares que eu usei também, no caso o Procreate e o Infinity Painter. O Procreate é um exclusivo da Apple e nesse caso não tem muito para onde a gente fugir. A Apple é problemática em muitos aspectos, mas o Procreate e o Procreate Dreams são bizarramente bons, colocando no chinelo toda a competição que vem atrás. E o melhor exemplo disso é o Procreate Dreams, que permite você animar em cima de vídeos, editar vídeos e coisas que ferramentas como Premiere, After Effects ou Animate que estão aí há muito tempo só conseguem deixar complicado. Então, escolhendo um tablet para desenho, você precisa também pensar nessa funcionalidade para ver se vale ou não a pena para o seu nível de produção e retorno financeiro. Se você já é um artista mais estruturado, o custo do iPad meio que se paga, porque nesse caso é uma ferramenta de trabalho. Então o software vai ser um facilitador para você lidar com o seu processo de produção. E digo por mim, que quanto menos estresse você tiver com uma ferramenta, melhor. E o Procreate serve muito bem para isso. Mas aí a gente entra em um problema. O armazenamento. O iPad, dependendo do tamanho da arte e do armazenamento que você tem disponível, mais os outros apps que você vai usar naquele dispositivo, pode limitar e muito o quanto de camadas você tem disponível para trabalhar e o tamanho dos seus projetos. Tanto que o Procreate tem limitações que impossibilitam você criar camadas em projetos muito grandes. E a filmagem do processo do seu projeto também vai ocupar um espaço considerável no seu dispositivo e no seu projeto. Algo que em uma comparação direta o Samsung não tem. Por mais que o modo de gravação dele seja muito ruim e confuso. Já que ele não grava o projeto, mas sim como a tela está sendo utilizada no dispositivo. Deixando toda a gravação bem torta. Tá, mas agora voltando para os projetos. Eu queria fazer um teste de estresse no Samsung. Realmente fazendo desenhos grandes e complexos na maior qualidade de camadas possíveis para saber até onde o tablet ou o projeto quebrava. E olha, eu digo com muita felicidade que eu fiquei surpreso em ver que um tablet que é usado com frequência para outras coisas como rede social, e-mail, projetos da faculdade, livros, discord, jogos, fotos, edição de fotos, calendário, informação de saúde com agendamentos médicos e um fundo animado do wallpaper engine só passa mal quando alguém ligou para o discord da Ana e nisso já estava na camada 70. E depois chegando na camada 110, 120 mais ou menos, ele ainda estava tranquilo. Travando, claro, quando tinha muita notificação ou alguma ligação como aconteceu antes. Mas, mesmo assim, saindo muito e muito na frente do iPad, que quando começa a chegar na camada 48 ou 50, mais ou menos, dependendo do tamanho, já começa a passar mal. Desquentar ou do app falar que o arquivo tem limitações do próprio tamanho. Bom, e essa está sendo uma das partes mais importantes, porque já mostra o quanto que na tecnologia da Samsung consegue competir com a do iPad. Mas, olha, o Infinity Painter tem sim limitações muito drásticas. De gestos de toque não serem reconhecidos, às vezes, ou ele reconhecer o toque da mão na tela junto com o da caneta. Sem contar que é só uma ferramenta de desenho 2D. Já o Procreate mostra uma evolução tecnológica muito mais sólida, permitindo você pintar objetos 3D fazendo a separação dessa pintura em camadas, animar em 2D e ter pincéis que imitam muito e muito bem as tintas, canetas e lápis. E assim vai indo. Mas no Samsung, você pode contornar esses problemas com outros aplicativos, como o Photoshop ou, se não, o Clip Studio, mostrando uma competição muito maior contra o Procreate. Eu não consegui testar o Clip Studio, mas ele pode ser uma boa opção para você começar, já que é uma ferramenta mais elaborada e focada exclusivamente no desenho. Algo que o Photoshop não é e que a Adobe peca um pouco. Então, eu volto no começo do vídeo agora, qual que vale a pena? O Samsung Galaxy Tab ou o iPad? A resposta é simples, mas ela é muito contextual. Se você está começando a faculdade e quer um tablet, mas não é rico, vai no Samsung. Vai te ajudar na sua produção, mas não vai te fazer desenhar melhor. Já que tanto a caneta já vem com o tablet, quanto as ponteiras da textura Paperlike, o cabo, a capa ou literalmente qualquer coisa, não vai ser uma facada. E você consegue encontrar opções diferentes da original, ainda numa qualidade similar. Já com a Apple, a história fica um pouco mais complicada. Os softwares são perfeitos, impecáveis e estão cada vez melhor. Mas a ferramenta é cara, dependendo se você está começando ou não, e se você tem dinheiro ou não, é só inacessível mesmo. Porque tanto o cabo, quanto a capa, quanto a manutenção, quanto a caneta, armazenamento grande, são adicionais que deixam o produto que já é caro, muito e muito mais caro. Mas tu tem dinheiro, e os lugares que tu frequenta não vai ter risco de assalto, eu recomendo o iPad. Se você está começando e quer produzir na faculdade ou no trabalho, onde precisa mais de uma estação móvel que aguente o peso de vários aplicativos e projetos, eu recomendo o Samsung. Não só pelo preço mais acessível, mas também porque até ele te dar uma dor de cabeça com bateria ou armazenamento, vai levar um bom tempo. Já o iPad, é se você precisa dessas ferramentas mais focadas à ilustração, como o Procreate. Então essa foi uma comparação mais direta entre o iPad e o Samsung Galaxy Tab S9. A gente já fez outras reviews por aqui, assim como também já falou sobre outros equipamentos que você pode se interessar em ter na sua jornada de ilustrador digital. Se você quer ver alguma outra review, deixa nos comentários a sua ideia para um próximo vídeo. E até semana que vem. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto